Bem malta, mais uma sessãozinha, já estou a ficar sem embreagem, tenho de trocar embreagem, mas aqui o meu amigo mecânico quer dar uma volta, que o homem trabalhou noites e três de volta deste carro tem que ter direito de andar uma voltinha, não resolvemos o problema de vibrar, merda para a vibração, tem a caixa de certeza, a caixa deve ter ficado ofendida com a puta da transmissão, de certeza, quer ser um bocadinho o carro, só dava mesmo parado, e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.